A existência precede a essência Quem disse essa frase foi Jean-Paul Sartre, um filósofo francês do início do século XX, muito importante, se não o mais importante, do existencialismo ateu. Se você não se lembra dele, é esse senhorzinho aqui de óculos, vesgo e muito simpático. A frase primeiramente aparece na obra O Existencialismo é o Humanismo e tenta, assim, de alguma forma, resumir todo o pensamento do autor. Portanto, começar a estudá-lo por essa frase é uma boa pedida. A citação trabalha com dois conceitos, essência e existência, colocando uma antes da outra. Portanto, vamos entender o que significa cada um desses conceitos. Essência é um conceito muito antigo na filosofia e desde que apareceu lá na Grécia com Platão e com Aristóteles, quer significar aquilo que é próprio da coisa, que compõe o ser ou o próprio ser, com todas as suas propriedades imutáveis e sua natureza. Portanto, essência é aquilo que é dado e diz completamente o que a coisa, ou vamos chamar aqui, filosoficamente, de ser, o que o ser é. De outro lado, nós temos existência, que no latim significa pôr para fora, projetar-se. A existência, portanto, é uma revelação daquilo que se constrói durante a vida, a partir de escolhas e também da própria liberdade. Quando Sartre diz que a existência precede a essência, primeiro ele quer fazer uma reversão a um pensamento metafísico e até medieval. Por exemplo, lá em Tomás de Aquino, que dizia que primeiro Deus nos dá a essência, aquilo que nós somos, nascemos com a natureza e, portanto, depois nós vamos existir, viver, escolher, estar de acordo com essa natureza ou não. Aqui nessa reversão, o Sartre, então, fala o seguinte, primeiro nós existimos, escolhemos, nos construímos, a partir de nossa liberdade, nós fazemos a nossa própria vida, a nossa própria existência e, portanto, o nosso próprio ser. Aí, então, depois é que vem a essência. Isso significa que nós somos, ao existir, lançados no vazio. No início, nós não somos nada e só vamos nos construindo à medida que vamos avançando na vida, atenção, a partir de nossas escolhas, liberdade e responsabilidades. Isso quer significar, portanto, que o ser humano é um grande projeto a se realizar e não a se descobrir, não algo pronto, mas algo a se fazer. E como não há natureza humana, também não há um Deus para conceber essa natureza humana. Em resumo, primeiro o homem surge no mundo, se constrói e só depois se define. Ah, e sabe o que pode definir completamente o homem? Dar a ele uma espécie de essência? A morte. Só depois de morto, nós podemos dizer que fulano foi isto ou aquilo, porque enquanto estamos vivos, estamos em constante construção e mudança, portanto, nós podemos ser algo hoje e outra coisa completamente amanhã. E você me diz, você se considera alguém que tem uma essência e precisa descobri-la e colocá-la no mundo ou alguém que está sempre em construção a partir do vazio? Ou você encontrou um caminho no meio termo aí? Conta pra mim aqui nos comentários, compartilha esse vídeo aqui com alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto e deixe a sua curtida. A gente se vê num próximo vídeo com uma outra frase, um outro filósofo. Pode deixar também a sua sugestão. Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?